Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Eliseu Alves. Obrigado pela presença, Eliseu. Eu que agradeço, é um grande prazer para mim. Vamos conversar daqui a pouco sobre a importância da tecnologia para a transformação do campo. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Há décadas, a agropecuária é um dos setores mais rentáveis para a economia brasileira. Mas não foi sempre assim. Até os anos 60, se produzia muito pouco e os preços dos alimentos só aumentavam. A mudança teve início com o conhecimento gerado pela pesquisa e aplicado na agricultura e na pecuária. Então, doutora Eliseu, o conhecimento foi o que continua sendo a diferença, então, para a agricultura? É, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. Conhecimento é o fundamento, é a pedra que move a agricultura brasileira. E a gente tem que entender que a agricultura sempre foi baseada em conhecimento. No passado, esse conhecimento foi gerado pelos próprios agricultores, pelas suas experiências, desde o tempo do Império Romano, que foi já fazer. Os fazendeiros daquela época já faziam experimentos de melhoramento de animais, de plantas, etc. Mas o conhecimento organizado em instituições, cientificamente produzido, esse conhecimento é da década de 40 para cá, do ponto de vista de aplicação. Os princípios são dos anos 1850. Mas a aplicação desse conhecimento é da década de 40 para cá, em larga escala, começando com os Estados Unidos, com a Europa, com o Japão, e em 1970 chegando aqui no Brasil. E como então esse conhecimento científico começou a ser construído aqui no Brasil, principalmente na aplicação na agricultura? Olha, esse conhecimento, primeiro o seguinte, tem a experiência de São Paulo, que é anterior, que já é de 1860, que teve um fundamento muito importante na construção da Embrapa. E tem a experiência dos institutos que a Embrapa absorveu, e dos produtores também, que foi muito importante. Geraram nesse período do descobrimento, para cá geraram muito conhecimento que estão aí. Agora, o conhecimento cientificamente organizado em massa, aplicado com muito recurso do governo federal e dos governos estaduais, é de 1970 para cá, principalmente. Então, por isso que foi necessário enviar pesquisadores para o exterior, para adquirir mais conhecimento. Pois é, havia uma crise de alimento no início, no meado da década de 60, e o Brasil estava acumulando uma dívida externa muito grande. Então, naquele período, os militares resolveram apoiar a agricultura e criaram um grupo para estudar esse assunto. E foi descoberto, nessa ocasião, que o problema básico aqui no Brasil era a falta de conhecimentos modernos na agricultura brasileira. Conhecimentos tradicionais nós tínhamos aqui. A gente sabia muito bem cultivar a terra, sabia utilizar a mão de obra, etc. Mas conhecimento gerado pela ciência, a gente só tinha a experiência de São Paulo, do Rio Grande do Sul, insuficiente para o Brasil todo. E como foi aplicar esse conhecimento moderno à realidade brasileira? Então, duas coisas. Primeiramente, o seguinte, você só aplica o que foi gerado. A gente só aplica conhecimento que foi produzido. Esse conhecimento produzido, evidentemente, tem que chegar à mão dos agricultores. Quem produz é agricultor. Nunca vamos perder de vista isso. Quem produz são os agricultores. O que o agricultor faz? Pega os conhecimentos do mundo inteiro, do Brasil, dos seus colegas produtores, das instituições de ciência no Brasil, monta um sistema de produção para produzir alguma coisa ou alguns produtos que ele quer. Milho, soja, arroz, etc. Monta esse conhecimento, compra os insumos, financia a produção, obtém a produção e vende. Isso que é, ou seja, tem conhecimento, o agricultor transforma conhecimento em tecnologia e tecnologia produz os produtos que transformaram o Brasil num grande exportador e que abastece muito bem a sua população, ricos e pobres. E esse acesso a esse conhecimento, ele é fácil, tanto para o pequeno como para o grande agricultor, produtor? Olha, o pequeno produtor tem mais dificuldade que o grande agricultor no seguinte sentido. A pequena produção enfrenta problemas com imperfeições do mercado, vende para um preço mais barato, compra insumos para um preço mais caro, tem problema com crédito, em obter crédito, etc. Mas, de um modo geral, essas coisas são externas à produção. Uma vez o conhecimento chegado lá no produtor, e ele tendo condições de financiar adequadamente a sua produção, que ele hoje já conta com a ajuda grande do governo, que é o Pronaf, e vai contar também com a ajuda ainda maior com a agência de extensão rural que está sendo criada pela presidente Dilma. Então, hoje em dia, eu acredito que essas dificuldades que eu mencionei, que o pequeno produtor tem, estão desaparecendo, e os pequenos produtores vão, que já muitos deles já adotam tecnologia e produzem muito, vão seguir a mesma trilha dos médios e dos grandes produtores. Em relação à inovação tecnológica, ela pode ser inserida nesse contexto? O que seria a inovação tecnológica? Olha, quando você fala em inovação tecnológica, você está falando de agricultor. A inovação tecnológica é a agricultor que faz, a agricultor é que produz tecnologia nova. Agora, ele não gera conhecimento. A diferença está nisso, ele não gera conhecimento. A não ser em casos excepcionais hoje. O que ele faz? Ele pega os conhecimentos, transforma esse conhecimento em tecnologia, e toda vez que ele faz isso, a gente tem uma inovação tecnológica. Então, as nossas instituições, a gente pode dizer que elas não fazem inovação. Quem faz é o agricultor. Nós fazemos inovação dentro de nós mesmos, para poder ser mais eficiente na geração de conhecimento. As inovações que a gente tem, a Embrapa é uma grande inovação institucional. Não tinha uma empresa de pesquisa aqui no Brasil. Aquilo foi uma grande inovação tecnológica. Mas por que essa inovação tecnológica foi feita no caso da Embrapa? Foi para aumentar a eficiência da pesquisa brasileira em nível do governo federal. Então, as instituições produzem inovação. Agora, quem transforma esses conhecimentos gerados em tecnologia são os agricultores. Então, quem faz a inovação em nível de propriedade, em nível de agricultura, são os agricultores. E é muito importante que esses agricultores sejam competentes, bem treinados, bem informados, com capacidade de se ligar no mundo inteiro. Não só aqui no Brasil, nos principais mercados, mas no mundo inteiro. E como é que está a situação, então, hoje dos nossos agricultores em relação a outros países como os Estados Unidos? Olha, eu vou dizer uma coisa. Por incrível que pareça, você acredita que não tem diferença? É mesmo. É. Eu fiz um estudo recente. Você sabe que eu tenho falado muito que a produção brasileira está muito concentrada. Você tem uma ideia, no censo de 2006, 500 produtores em 4 milhões e 400 produziram 86% da produção brasileira. E 27 mil produtores produziram 51% dessa produção. Então, ela está muito concentrada. Aí, eu fiquei muito preocupado. Você sabe que eu sou um pesquisador. Eu fiquei muito preocupado. Como é que esse negócio é nos Estados Unidos e na Europa? Acabei descobrindo que lá na Europa e nos Estados Unidos, a produção está tão concentrada como aqui. Ou seja, a tecnologia tem um grande poder de concentrar a produção. E esses estudos que nós fizemos na Embrapa mostram, basicamente, que a tecnologia é o motor da produção brasileira, é quem aumenta a produção e é também quem concentra a produção. Agora, a sociedade tem que encontrar caminhos para isso. Por isso, o governo está criando essa agência de extensão rural para poder dar uma guarida, dar chance para que os pequenos sejam capazes de se ombriar com os grandes produtores. Olha, eu não estou falando grande de terra, não. No meio de 100 hectares para baixo, tem muito grande produtor. Muita gente que produz uma grande quantidade de grãos, de hortaliça, de frutas, etc. Terra não tem mais importância. Quem explica essa concentração é a tecnologia. Então, o papel do pequeno é muito importante, né? É claro que é muito importante. Sempre foi muito importante aqui no Brasil e no mundo inteiro. Tanto que esse programa de agricultura familiar é um programa de natureza mundial. Todo o país tem que dar ênfase enorme à agricultura familiar. Por quê? Porque basicamente quer evitar que a produção no seu país concentre em alguns milhares de produtores. Se deixar por conta do mercado funcionando livremente, eu sou uma pessoa que sou muito favorável ao mercado. Mas se deixar por conta do mercado funcionando livremente, nós vamos terminar o Brasil com 50, 100 mil produtores, não mais do que isso. Então, é importante que se reconheça isso e o governo brasileiro reconheceu isso. No sentido de criar condições para que os pequenos produtores que quiserem se modernizar tenham condição de fazer isso. E a agência, a ANATER vai ser um facilitador para isso. A ANATER está sendo criada com esse objetivo de dar igualdade de conhecimento, de tecnologia, de adoção de tecnologia para os pequenos produtores brasileiros. Com isso, eu não quero que a gente possa entender que não foi feito nada no passado. É claro que foi feito muita coisa no passado. Eu mesmo entrei na extensão rural em 1955 e entrei na extensão rural só para trabalhar com pequeno produtor. A Cade Minas, nesse tempo, onde eu fiz a minha carreira inicial, só mexia com os pequenos produtores. Então, essa ideia de trabalhar com os pequenos produtores é velha aqui no Brasil. Agora, é um negócio complicado, porque os grandes países, os Estados Unidos, Canadá e Europa, não conseguiram resolver isso até hoje. Eliseu, então, como manter esse crescimento e esse sucesso, os bons números que a agricultura brasileira continua gerando para a economia? Olha, tem que ter o segredo todo. A gente tem que entender que a economia brasileira é aberta. O que significa isso? Nós estamos competindo com o mundo inteiro. Todo mundo quer vender para os chineses, quer vender para os indianos, quer vender para onde tem demanda de alimentos, quer vender para os Estados Unidos, etc. Os Estados Unidos e Europa também querem fazer a mesma coisa. Então, a única forma de você sobreviver nesse mercado extremamente competitivo é investir em conhecimento. E esse investimento em conhecimento tem hoje duas dimensões. Uma parte do setor público, que é extremamente importante, e outra parte do setor privado. O setor privado está chegando agora no Brasil com investimento em pesquisa. O setor público tem uma tradição maior, mas tem que continuar a investir. E isso é importante não só para o governo federal, que não está falhando nesse respeito, está cumprindo com o seu papel, mas, sobretudo, para os governos estaduais, que têm que apoiar os seus institutos de pesquisa. Em relação ao passado, como é que está a produção do conhecimento hoje? Ela continua na mesma intensidade que se tinha no passado? Não, no caso da Embrapa, que é o que eu posso fazer. A Embrapa tem aumentado a produção de conhecimento. Ela não tem diminuído. Tem muita conversa nessa direção, mas é uma conversa equivocada. A Embrapa, porque o pessoal da Embrapa continua estudando no exterior, entraram um grande número de nove pesquisadores, já com doutorados e mestrada, principalmente com doutorado, que estão sendo treinados e que estão sendo incorporados. Então, a Embrapa é uma instituição dinâmica. Ela não conseguiu, não entrou em uma fase de sucesso e, daí para frente, entrou em decreto. Não, nós não estamos em uma marcha para aumentar a nossa produtividade e a nossa produção. E a mesma coisa está acontecendo com as universidades. As universidades hoje são excelentes e o setor privado é extremamente dinâmico aqui também no Brasil. Esse trabalho em rede, que a Embrapa coordena no Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária dessas instituições, tem sido também fundamental para alavancar mais ainda esse conhecimento? Tem exemplos muito bem sucedidos, como a rede do café, estão entrando na rede de energia. E no passado tivemos um sucesso muito grande com as instituições estaduais, que continua hoje. Mas acontece que os governos estaduais reduziram o financiamento para a pesquisa estadual. Isso está criando alguns problemas, mas que eu tenho certeza que serão resolvidos. Então, a rede do lado do setor público está muito bem formada. E outra coisa importante que a gente ingressa, o setor público aprendeu a trabalhar junto com o setor privado e vice-versa. Então, já tem muitos projetos conjunto da Embrapa com o setor privado, não só aqui do Brasil, como do resto do mundo. Com as multinacionais, com o mundo inteiro. Então, nós aprendemos a trabalhar juntos para o bem do Brasil. E como é que é a relação do agricultor com a pesquisa? O agricultor, ele está atrás de conhecimento. O agricultor é um homem extremamente prático. Eu sou agricultor. Sou produtor de leite. Então, o que eu quero saber é o seguinte, o que é que baixa o meu custo de produção? Eu estou lá para ganhar dinheiro. Entendo que eu tenho uma conta, uma brutal, dou uma conta para pagar. Tenho os empregados, tenho os impostos, que são extremamente pesados. Tenho as responsabilidades com o meio ambiente. Então, tenho a opção de conta para pagar. Então, eu tenho como? Eu não posso, eu não tenho nenhuma influência no preço dos alimentos. Nenhum agricultor isolado tem qualquer influência no preço dos alimentos. Qual a única chance que eu tenho? Baixar meu custo de produção. E para baixar meu custo de produção, eu estou atrás de nova tecnologia. Nova tecnologia que tem essa propriedade de ser lucrativa. Então, hoje, a forma de fazer pesquisa, a gente pode dizer que mudou em relação aos anos 70, no início, ou não? Não, você precisa, essa pergunta, precisa ter um pouquinho de cuidado. Os problemas mudaram. Os problemas mudaram muito, entende? E a competição com o resto do mundo, naquela época o Brasil era uma economia fechada. Não tinha competição com o resto do mundo. O setor privado não vinha aqui, era proibido, não era proibido, mas não tinha condições de fazer pesquisa aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? A economia hoje está aberta, nós estamos ligados com o mundo inteiro, os problemas são outros. Então, esses problemas nós estamos enfrentando agora. Mas o método científico, minha filha, não mudou nada. E quais seriam os principais problemas de hoje, então? Eu acho que os problemas principais estão ligados com, uns com as coisas de hoje. Você tem pragas, doenças que estão atacando a nossa agricultura, tem a competição internacional, que eu já me referi muitas vezes aqui, a gente tem que baixar custo. Tem problema no café, trigo, nós precisamos de transformar o Brasil num grande produtor de trigo, ainda dependemos muito de importações. É, algodão, nós temos o problema do Nordeste e temos o problema dos pequenos agricultores, daqueles que ficaram à margem da modernização da agricultura, que são numerosos, milhões. Então, esses são os principais problemas. E a pesquisa brasileira está antenada nesses problemas, procurando utilizar do talento, que hoje o talento é muito maior. Nós temos uma quantidade muito maior de pesquisadores talentosos na Embrapa, nos institutos, nas universidades. Esse pessoal está aí para ajudar o Brasil a resolver os problemas da sua agricultura. Me dê um exemplo, então, de o que está sendo feito hoje para algum tipo, de algum desses problemas que o senhor citou. Eu vou citar um problema torto que tem aí. Tem uma praga na soja, uma doença que chama ferruz da soja. Essa ferruz da soja não tem só aqui no Brasil, tem em outros países do mundo. Ela tem sido muito resistente à genética, à criação de novas cultivadas. Não se conseguiu criar uma nova cultivar que fosse capaz de resolver esse problema. Então, a Embrapa, por exemplo, para citar um exemplo, é claro que outras pessoas estão fazendo a mesma coisa, outros institutos estão fazendo a mesma coisa. A Embrapa descobriu que tem um sapo, que tem um peptídeo que mata essa ferruz. O que os pesquisadores da Embrapa estão fazendo? Estão tentando pegar o gene desse peptídeo e levar para a soja. Já estão bastante adiantados nisso, entende? Isso é uma coisa de pesquisa de ponta, que eu estou fazendo isso. Agora, tem milhares de questões que são de, não são do porte dessa, mas que estão sendo resolvidas. Uma outra que eu vou te dar um exemplo de um caso já resolvido. Tem uma doença, um vírus que ataca o feijão e que é mortal. Esse vírus, ele dá na soja, mas não dá no feijão. E tem uma mosquinha, a mosquinha da soja, que pica a soja e transfere o vírus para o feijão. Acaba com a lavoura do feijão. A Embrapa já desenvolveu, por essas técnicas de engenharia genética, uma cultivar de feijão que é resistente a essa doença. E aí, isso aqui, coisas extremas. Mas, então, coisas pequenas, na área do leite, na área do arroz, na área do feijão, em todas as áreas que a Embrapa e as universidades estão metidas, está acontecendo no mundo inteiro hoje, entende? Inclusive, a iniciativa particular está fazendo muita coisa nessa área. E, então, o que nós podemos esperar para o futuro da agricultura brasileira? Olha, o seguinte, o futuro da agricultura brasileira depende de pesquisa, mas depende de muita coisa também. Depende de ter uma macroeconomia estável aqui no Brasil. Essa macroeconomia estável, que é o que nós temos vivido nos últimos 20 anos, isso é extremamente importante para o sucesso da nossa agricultura. Se essa macroeconomia se transformar em estável, se a inflação voltar e o governo começar a intervir na agricultura brasileira, a moda da Argentina, da Bolívia e de outros países que estão fazendo esse negócio, nós podemos, nós temos capacidade de destruir toda essa experiência que está vencendo aí. Mas eu tenho certeza que os políticos brasileiros atingiram a grande maturidade e jamais vão deixar acontecer uma coisa dessa aqui no Brasil. No âmbito do governo da presidente Dilma, evidentemente, isso não tem a menor chance de ocorrer. Ok, doutora Eliseu. Então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço a vocês, entende? Foi um prazer. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência fica por aqui.